O adolescente foi morto neste local na rua Duque de Caxias, no bairro Clareta, em Clevelândia, perto da aldeia indígena. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu no hospital. A polícia militar esteve na ocorrência na noite dos fatos e atendeu a situação no local. A equipe da PM deslocou até o local e na hora que chegaram lá já foram informados que a equipe do socorro tinha levado o rapaz ao pronto-atendimento. Aí coletaram as informações de quem seria o autor do fato e aí na sequência já foram informados que o indivíduo que tinha sido encaminhado para o pronto-atendimento tinha entrado em óbito. Aí foram iniciadas as buscas ao autor do disparo de arma de fogo ali. Ele se evadiu do local juntamente com a arma. Foi em todos os locais conhecidos de residência do indivíduo e familiares e não foi encontrado ninguém nas residências. Então, possivelmente, após o fato, todos os familiares e conhecidos deles acabaram saindo da cidade para se esconder. O caso está sendo investigado pela polícia civil aqui de Clevelândia. As motivações podem ter sido passionais. A vítima teria tido um relacionamento amoroso com a namorada do autor, que não gostou da situação e teria cometido o crime por vingança. A vítima teria sido atingida por disparos de uma arma de fogo ainda não identificada de dentro de um carro Monza cor branca, dirigido pelo autor menor de idade, pelo que foi apurado até o momento. O delegado de Clevelândia vai ouvir testemunhas e pessoas envolvidas com o autor e vítima para encaminhar o inquérito à justiça. Acredita-se que o autor deva se apresentar acompanhado de advogado nas próximas horas.